Música Meu senhor, minha senhora Vou falar com precisão Não me negue nessa hora Seu calor, sua tensão A canção que eu trago agora Fala de toda nação Andei pelo mundo afora Querem tanto encontrar Um lugar pra ser contente Onde eu pudesse ficar Mas a vida não mudava Mudando só de lugar E a morte que eu vi no campo Encontrei também no mar Boiadeiro e xangadeiro iguais No mesmo esperar Que um dia se mude a vida Em tudo e em todo lugar Para alegrar tenho a viola Para cantar minha intenção Para esperar tenho a certeza Que guardo no coração Para chegar tem tanta estrada Para correr meu caminhão Já soltei o meu cavalo Já deixei a plantação Eu já fui até soldado Hoje muito mais amado Sou choupé de caminhão Sou choupé de caminhão Eu já fui até soldado Atrás de uma procissão Mas já fiz correr valente Quando tive precisão Amor pra moça bonita Respeito pra contramão Saudade vira poeira Na estrada e no coração Riso branco peito aberto Vou cantar minha canção Sou choupé de caminhão Sou choupé de caminhão Se você não vive certo Se não ouve o coração Não se chegue muito perto Não perdoe traição Riso branco peito aberto Vou cantar minha canção De setembro a fevereiro, o que vi não vou negar, rodando o país inteiro, norte, sul, sertão e mar, aprendi ser tão ligeiro que ninguém vai segurar. Fui vaqueiro e jangadeiro, no campo e no litoral, cantador serei primeiro, cantando não por dinheiro, hoje os canseiros gerar. Cantando, hoje os canseiros gerar.